E uma professora voluntária foi afastada das funções suspeitas de assédio sexual ao aluno de 14 anos. Ela foi flagrada em um vídeo beijando e pegando nas partes íntimas do estudante. O vídeo ganhou repercussão nesta sexta-feira nas redes sociais. As imagens foram feitas dentro da biblioteca da escola estadual Adalberto Vale no Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus. Nelas, a professora de um projeto da Secretaria Estadual de Educação, identificada como Nani Oliveira, de 18 anos, que dá aulas de música, teatro e dança, aparece beijando e pegando nas partes íntimas de um aluno de 14 anos. Essa estudante diz que nunca suspeitou que a professora pudesse ter esse comportamento. Não, ela era muito legal e tal. Ela falava com a gente numa sinceridade, ensinava passos pra gente. Ela era muito divertida com a gente. Depois da circulação das imagens, algumas mães de alunos se reuniram e levaram a situação ao Conselho Tutelar da Zona Sul, que já está investigando o caso. Não, foi meu filho que na outra escola dele estava um comentário desse vídeo. Aí ele me passou o vídeo e eu fui ver o vídeo e a professora, a minha filha, dá aula de dança na escola. E aí, professora, como é beijar um aluno? Aí eu fiquei a gente estar recida, né? Aí eu perguntei o que estava acontecendo e ela mandou o vídeo. E essa aluna falou que ela ficou indignada, achou que os pais deveriam saber. Também fiquei sabendo do grupo, no grupo que a gente participa, nós pais, do projeto. E pra mim, ontem à tarde, quando eu vi o vídeo, eu fiquei muito chocada e ao mesmo tempo revoltada. A professora é filha da diretora da escola. No colégio, os funcionários não quiseram falar sobre o caso. A Secretaria de Estado de Educação se pronunciou sobre o caso através de uma nota, informando que a professora já foi afastada do cargo. O órgão ressaltou ainda que repudia esse tipo de atitude e que está acompanhando esse caso de perto. Nós tentamos contato com a mãe do aluno que aparece nas imagens e também com a gestora do colégio, mas elas não atenderam as nossas ligações. O Amazonas é o estado com o maior número de mortes sem causa determinada no Brasil. Esse é um problema causado pela inexistência do serviço de verificação de óbito, que influi na definição das políticas públicas e traz mais dor às famílias. Quando uma pessoa morre em casa de causa natural, as funerárias são obrigadas a fazer uma peregrinação para obter a declaração de óbito. Sem esse documento, a família não pode enterrar o corpo. Os SPAs, os médicos de plantão, fornecessem o atestado de óbito, o ADOR, a declaração de óbito, na verdade, que não é atestado, é declaração de óbito. Foi o que aconteceu com essa secretária. A mãe dela faleceu recentemente em casa. Eu tive que levar ela até um hospital mais próximo, não fui bem atendida no hospital, tive que esperar a troca de plantão dos médicos para pegar uma declaração nesse hospital. De lá, sim, esperar o cartório abrir, 8 horas da manhã, aí sim, para pegar a certidão de óbito. O serviço de verificação de óbito precisa de estrutura semelhante à do IML, com área para a necropsia do corpo, médicos plantonistas e também laboratório, que vai fazer a verificação da causa morte dessa pessoa, que acabou perdendo a vida em casa e sem assistência médica. A atribuição desse serviço é da Prefeitura, mas ele ainda não existe. Até 2014, eram os peritos do Instituto Médico Legal que faziam o SVO em Manaus, mas eles pararam. Isso estava sendo um desserviço à sociedade, por quê? Porque o IML não tem estrutura para fazer a verificação de óbito nesses casos. Há necessidade de ter um laboratório, um estudo detalhado. Tanto a declaração de óbito, que era expedida na época pelo IML, quanto a feita hoje pelos médicos dos SPAs, continuam sem determinar a causa da morte. Segundo o integrante do Conselho Federal de Medicina no Amazonas, o Estado se tornou o campeão brasileiro de mortes por causas indeterminadas. E hoje nós temos um número imenso de atestados de óbitos, declarações de óbitos, dizendo que a causa é indeterminada. Isso prejudica o perfil da avaliação epidemiológica da população, justamente, inclusive, para que as autoridades possam traçar metas de trabalho para saber quais as doenças que são mais comuns na população. O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você e até a próxima.